Vitor Hugo tem uma cardiopatia congênita, um defeito no coração detectado antes mesmo dele nascer. Atividades que são comuns para muitas crianças, para Vitor Hugo, são cheias de restrições. É correr, andar de bicicleta e jogar bola. Para ganhar mais qualidade de vida, Vitor Hugo vai operar o coração no Instituto Nacional de Cardiologia, o segundo hospital público no Brasil que mais faz esse tipo de cirurgia e o primeiro em número de transplantes cardíacos para crianças e adultos do Rio de Janeiro. A gente vem buscando uma integração entre as diferentes esferas para que a gente tenha resultados melhores, como felizmente a gente está conseguindo esse ano, de já ter agora, em agosto, feito o mesmo número de transplantes que foi feito ano passado. O filho de 16 anos, da cozinheira Elza, foi o sexto paciente do ano a receber o novo coração. Ele está muito feliz em saber que ele vai sair dali, assim, perfeito, tomando as suas medicações que não pode parar de tomar, né? Por causa da rejeição, mas ele vai ser normal, normal, meu filho vai ser normal. E levar uma vida normal depois do transplante? É possível. Seu Osmar é prova disso. Depois da cirurgia, ele virou maratonista e já chegou a correr 21 quilômetros. Ele é um dos 54 pacientes do INC que receberam um coração novo desde 2010. Hoje, ele treina para realizar o sonho de participar da Corrida de São Silvestre, em São Paulo. Algo que parecia impossível até receber a notícia sobre a doação do órgão. Estava em casa quando o telefone tocou, ah, José, vem para cá para o hospital que tem um coração para você. Ah, nessa hora eu chorava, eu gritava de alegria, gritava, poxa, eu fiquei tão desesperado que eu vim até de moto, táxi para cá para o hospital. É mais rápido para salvar a minha vida. Mas correr agora só se for por esporte, porque o coração está saudável como nunca. Está batendo forte firma aqui dentro desse peito.